Muito bom dia pessoal, aqui é Marcelão da XJ, começando mais um vídeo com vocês. Dia quente chegando. Vamo que vamo. É isso aí pessoal. Câmera no queixo, seguindo em frente. Queria agora nessa manhã de hoje, fazer um breve comentário... Sobre a nossa polícia, aqui do estado de Mato Grosso. Polícia Militar. Que na última quarta-feira, tava vendo o encontro ali dos amigos na... No Poço da Unique, né? E... O pessoal... Se junta lá e tal, fica conversando, né? Tudo mais. Mas você sabe como é que é. Juntou... 30, 40 motociclistas, você sabe o que que acontece, né? É bagunça, né? Juntou. Juntou. Tá essa bagunça pra caramba. E aí... O pessoal começou na... Acelerar, corte de giro e tal... E você que me acompanha há muito tempo, eu não vou aqui... É... Fazer um papel de hipócrita, nem nada. Antigamente, quando eu tinha até a XJ preta e tal... Eu gostava também de acelerar e tudo mais. Corte de giro, bagunça. Coisa que eu nunca fiz foi empinar, porque eu nunca aprendi mesmo. E queimar pneu. É... Mas acelerar a gente acelerava. Só que esse tempo passou. Entendeu, pessoal? Desde a queda que eu tive com a minha XJ preta... É... Você... Que não... Ainda não... Não viu. Dá uma olhada nos vídeos lá pra trás, né? A queda com a XJ preta, entendeu? É... Desse... Desse tempo pra cá... Muita coisa pra mim no motociclismo mudou. Entendeu? E uma delas foi... Porra, cara. Tá vendo que eu tô passando? Tá furando a porra do caminho. Puta que pariu. Vou te falar. Desculpa o palavrão, mas... Foda mesmo. É... Então o pessoal começou a cortar giro lá no 12, cara, no posto. E aí... Eu falei, bom... Tá na hora de ir embora. E não é por nada demais. É porque... Pô, eu tava ali conversando com uns amigos que eu não via já há meses, entende? Alguns deles há meses. E aí eu... Decidi ir embora. Quando eu tava saindo do posto, cara, a polícia me deu um enquadro forte, viu? Deu um enquadro daqueles ali, estilo tiozão e a LN de São Paulo, viu? Aí... O tenente me mandou parar. Eu parei na hora. Ele... Desliga a moto, mão na cabeça, porra e tal. Eu... Beleza. O cara chegou revistando forte pra ver se tinha arma, alguma coisa, nada disso. Aí eu peguei... Quando eu tava ali, o cara... Pô, por que que você tá acelerando sua moto? Eu falei, não senhor, não foi eu que acelerei minha moto. Aí o sargento que tava com ele, na... No carro, falou assim... Não... Esse é o cara do YouTube daqui. Aí o tenente na hora virou pra mim e falou, pô, você trabalha lá na motoforte? Eu falei, eu mesmo. Aí ele, pô, cara, Marcelo da XJ, né? Eu falei, eu mesmo, tenente. Aí ele, pô... Relaxa, cara, desculpa aí. Confundi você. Realmente não... A minha XJ, essa F carenada, ela parece muito com uma... CBR vermelha que tava... Realmente acelerando ali no 12. Mas não fui eu, não. E aí o cara, né? Pediu desculpa, tal, não sei o quê. Mas eles realmente inibem esse... Esse tipo de situação. Então fica a dica pra você. Que gosta de fazer bagunça, acelera aí. Muita gente já foi presa fazendo bagunça e coisa e tal, beleza? Então... O que eu queria dizer é isso. Tá de parabéns a polícia aqui do... Mato Grosso, principalmente de Cuiabá. Entendeu? Que deu um enquadro como tem que ser mesmo, entendeu? Deu um enquadro que... O cara não conhece, não sabe quem tá de trás da... Quem tá embaixo do capacete, entendeu? Então mandou um enquadro ali e... Nenhum momento eu achei que fosse... É... Demasiado. Simplesmente foi um enquadro que eu realmente não tenho o hábito de ver. Aqui em Cuiabá. E... Mas é isso aí. Tá fazendo o trabalho. É melhor ser enquadrado. Entendeu? Verificando que você tá tudo bem. Que você não faz bagunça nem nada. Do que... Entende? É... De repente roubam tua moto aí. E você... Fica sem moto. Feito bobão. Vai ficar culpando a polícia. Que a polícia não faz isso. Não faz aquilo. Então é isso daí. Não tô puxando o saco de ninguém. Tem uma porrada de amigo meu policial. Aqui mesmo no grupo da XJ aqui em Cuiabá. Entendeu? Tem maior galera que é da polícia. Tá de parabéns. Mas é isso aí mesmo. Tem que... Tem que chegar junto. Entendeu? Sem... Sem medo mesmo. Que quem não tá devendo nada pode ficar tranquilo. Beleza? É isso aí. Apoia disso. Muito obrigado aí tenente. Um grande abraço pra você. E... É isso aí pessoal. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Mais tarde a gente volta com outro vídeo. Valeu? Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.